Em geral, os estudos, internacionalmente falando, eles trabalham a ideia de gênero associada às mulheres e sempre na ênfase na exclusão, ou seja, a pergunta geralmente é por que as mulheres foram excluídas do sistema artístico. Isso vale para o século XIX, vale para o século XVIII, vale para o século XX. Dos anos 70 para cá, mais complicado, fala disso, mas historicamente, em geral, os estudos sobre arte e gênero, eles trabalham em cima dessa chave, por que as mulheres foram excluídas, que mecanismos do sistema, que dificuldade elas tiveram para acessar a linguagem, enfim, que tipo de coisas acontecem no sistema que essas mulheres acabam não tendo o mesmo reconhecimento que os homens. No caso brasileiro, diante do que eu falei, isso fica em questão. Se as mulheres têm tanta centralidade, é possível a gente pensar no gênero como uma questão para o Brasil? Isso faz sentido para a gente? Não faz? Bom, a minha tese é que sim, mas que aqui a gente não deveria pensar exatamente em termos de exclusão. E sim, de que modo essa história da arte, que deu tanta ênfase para as mulheres, que levou tanto elas em consideração, atribuiu tanta centralidade, de que modo o fato de elas serem mulheres implicou, sim ou não, em algum tipo de perspectiva sobre elas e suas trajetórias.